Oi, eu sou o Yuri Henrique. E eu sou o Antônio Felipe. E hoje nós íamos falar sobre Leonardo de Cerpeiro da Vinci, também conhecido como Leonardo da Vinci. Também falaremos de sua maior contribuição para a ótica na área da saúde, com seus dados e estudos sobre anatomia ocular. E vamos para o vídeo. Leonardo da Vinci, nascido em Florença, atual região onde se localiza a Itália, dia 15 de abril de 1452, e veio a falecer dia 2 de maio de 1519. Um fato curioso é que Da Vinci é um sobrenome derivado pelo fato que Leonardo da Vinci nasceu numa vila chamada Vinci. O seu sobrenome ficaria algo como Vila Vinci. Da Vinci foi uma pessoa importante no período alto-renascentista, pois ele era denominado de diversas formas, como inventor, pintor, escultor, arquiteto e matemático. Entre uma de suas obras está a famosa Ladioconda, ou como conhecemos popularmente, Monalisa. Monalisa é uma pintura do tipo óleo sobre madeira, que apesar de parecer simples, traz consigo uma técnica muito interessante. O nome dessa técnica é issumato. Issumato é uma técnica que consiste em criar gradações de luz e sombra que diluem as mesurizões, fazendo assim que a pintura fique com mais profundidade. Além de tudo isso, Da Vinci foi um dos pioneiros no estudo da anatomia da época, pois também ele era o único que possuía autorização para analisar e discercar corpos. Esses estudos proporcionaram a criação do Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é uma obra que faz uma representação perfeita da fisiologia e anatomia muscular humana. Por meio de seus estudos sobre a anatomia, Da Vinci consegue aprimorar os estudos da época sobre o olho humano. No começo de seus experimentos, Da Vinci tinha em mente que o olho detecta a imagem que enxergamos e que a luz é uma espécie de força que leva os raios luminosos até o nervo óptico. Seu profundo estudo sobre a anatomia do olho possibilitou que ele explicasse pela primeira vez que a visão se manifesta pela entrada de luz nos olhos. Suas descobertas e inovações da época contribuíram bastante para a oftalmologia de hoje em dia, além de que Da Vinci criou um dos primeiros modelos de lentes de contato. Em 1508, Da Vinci lançou um artigo que trazia a ideia de envolver os olhos num recipiente cheio d'água, mostrando assim um certo avanço em soluções para problemas visuais. Porém, a ideia de criar lentes que consertassem a vista só foi aprimorada por um astrônomo inglês chamado John Herschel, autodescrevendo-as como cápsulas esféricas preenchidas por gordura animal. Após isso, no mesmo século, em 1880, foram iniciados os primeiros testes com lentes de contato. Testes esses feitos por dois oftalmologistas alemães, August Müller e Adolf Eugen Fick. As primeiras lentes de contato eram muito grandes, forravam toda a superfície do olho e geravam um certo incômodo a quem utilizava. O próprio médico que usava elas não conseguia ficar mais de meia hora com ela nos olhos. As lentes de contato mais confortáveis e malháveis que conhecemos de hoje em dia só foram criadas no final do século XX, especificamente no ano de 1970, pela empresa chamada Balt & Nombe. A intenção dessa empresa era acabar com a chateação de ter que ficar limpando as lentes toda vez que forem utilizadas, criando assim lentes descartáveis. Lentes de contato são compostos por um material hidrofílico e água. Por isso que o artigo de Davin de 1508 foi tão atual, porque desde lá ele já tinha a ideia de cobrir os olhos numa superfície cheijada. Muitos devem estar se perguntando como as lentes de contato funcionam. Bom, as lentes de contato, assim como o óculos, funcionam para consertar a refração sofrida pela luz ao entrar nos olhos, ajustando assim o seu ponto focal. Basicamente significa dizer que todos os raios de luz que penetram na ilusulgurá irão sofrer um desvio para o mesmo ponto, processo suícido denominado de convergência da luz, tornando assim a imagem mais clara e perceptível. Fato foi que Davin te dominou tanto a óptica da época que ele criou um novo método de escrita utilizando o espelho plano. Método esse nomeado de escrita especular. Escrita especular, ou escrita em espelho, é um tipo de escrito que consiste em que o texto só se torne legível se lida através de um espelho. Para isso é necessário que se escreva da direita para a esquerda no papel e rotacionar horizontalmente cada letra. O motivo de Davin te escrever dessa forma ainda é muito discutido, pois vários cientistas dizem que ele escrevia dessa forma para evitar que suas anotações fossem roubadas ou divulgadas, pois, além disso, da escrita que ele utilizava, ele ainda utilizava de várias siglas e abreviações para esconder as suas anotações. Já outros diziam que, apesar de Davin ser ambidextro, ele preferiu usar a mão esquerda para escrever, como isso era um desafio de escrever da esquerda para a direita, já que sua mão passaria em cima da tinta quando ele fosse escrever. Ainda hoje é possível notar a presença da escrita especular no nosso dia a dia, nas ambulâncias, que está escrito ambulância ao contrário, na frente dela. Para que assim, quem está com o carro na frente, consiga ver através do retrovisor que é um espelho, a ambulância escrita correta e corretamente. E então, esse foi nosso vídeo sobre Leonardo da Vinci e sua contribuição para a óptica. Não esqueça de dar like e se inscreva no canal. Também ative o sininho para notificações futuras. Scientifique, ciência do nosso jeito.